Os brasileiros estão cada vez mais conectados à internet. Segundo o último levantamento sobre o assunto do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, em 2016, eram 116 milhões de pessoas conectadas. A pesquisa também revela que 7 em cada 10 residências têm acesso à internet. É o caso deste servidor público de Brasília. Com duas crianças em casa, a internet atende à necessidade de toda a família. As crianças com tablet, que às vezes não têm 4G, podem usar ao mesmo tempo que a gente está assistindo Netflix, está assistindo algum outro canal, algum outro YouTube, alguma coisa nesse sentido. E uso também de trabalho. Muitas vezes eu acabo trazendo trabalho para casa e é importante ter acesso à informação, e-mail e trocar mensagens com os colegas. Realidade semelhante à de muitos lares brasileiros. De acordo com a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, o serviço de banda larga fixa no Brasil, chegou a quase 31 milhões de contratos ativos no mês de agosto deste ano. Em 12 meses, foram mais de 8% de aumento. Praticamente todos os estados registraram crescimento do serviço, com destaque para os estados do Maranhão, Paraíba e Pará. A única exceção na curva de crescimento foi o estado de Roraima. Junto com a banda larga vem uma série de serviços complementares, como serviços bancários, serviços de compra, redes sociais. A população cada vez mais vem percebendo que a internet é importante no seu dia a dia, é importante para facilitar, é importante para evitar que ela pegue filas, por exemplo, em um serviço público. Então, esse aumento da percepção de necessidade faz com que as pessoas demandem mais banda larga, e isso reflete no número de contratos. A telefonia fixa continua sendo a principal ferramenta de conexão de banda larga nas residências. Mas a tecnologia que apresentou o maior crescimento nos últimos meses no país foi a de dados via satélite, mais de 116% de novos contratos. Na órbita desde o ano passado, o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas é um projeto brasileiro e com capacidade de levar a internet para todo o Brasil. É o único satélite inteiramente dedicado ao Brasil, em termos de banda larga, com uma capacidade enorme e vai realmente fazer a função de universalizar a banda larga no Brasil. Ele atende cidades e estados que, de outra forma, não poderiam ser atendidos. Uma necessidade que o Tiago não quer mais abrir mão. A facilidade do acesso à informação hoje em dia com a internet disponível na palma da mão é muito grande.